Se hoje eu morro de saudade, a culpa é do orgulho E não tem ainda atrás, quando a gente ainda tinha tudo Pra ser feliz Eu devia ter feito mais antes Essa minha indecisão fui infeliz É aquele ditado Quem não faz com onde acaba ficando escurrado Se você tem um amor, valoriza Pra não perder o amor da sua vida Eu já tive uma vez Agora ela é só minha rede Se você tem um amor, valoriza E pra não perder o amor da sua vida Eu já tive uma vez Agora ela é só minha rede Eu odeio de mim É só meus entretenimentos Filmes e sonorização Bora, vaga, né? Alô, tal, explorações Minha patroa sonha binigal Paredão do pituca Paredão de aço Paredão, poço, pessoal Leque-se-dez Eu morro de saudade Eu morro de saudade A culpa é do amor Eu não tenho ainda atrás, quando a gente ainda tinha tudo Pra ser feliz Eu devia ter feito mais, não fiz Essa minha indecisão foi infeliz É aquele ditado Quem não faz por onde acaba ficando de lado Se você tem um amor, valoriza E pra não perder o amor da sua vida Eu já tive uma vez Agora ela é só minha rede Se você tem um amor, valoriza E pra não perder o amor da sua vida Eu já tive uma vez Agora ela é só minha rede Eu vou ter que ver Brisa, leite, gachaça, bipi, bu Paredão de ouro Fora Jair, o sul, proxu Paredão, pai de filho Alô, Marlon, Júlio, Paredão, Alô, João Paulo Fora menino do Paredão, galera do Palhano Fora gordinho do Palhano Rafael Almeida Seu objeto, posadinho, aqui eu sou uma rainha Paredinho do Gordinho Eu não tenho que ver Leque Cidês Toca forró no Paredão A sua ponta tá na cara e eu tô tanto forrozão A caixa destacada, estilo de Paredão Mas no vídeo fica louco e vai descendo até o chão Leque Cidês Leque Cidês Olha, chegou o fim de semana Eu vou cair no meio da barra Não tem mulher no meu pé Pra me segurar lá em casa Saí com meus amigos no melhor da condição Eu vou beber o louco junto com meu paredão Olha, chegou o fim de semana Eu vou cair no meio da barra Não tem mulher no meu pé Pra me segurar lá em casa Saí com meus amigos no meio da condição Eu vou beber o louco junto com meu paredão Toca forró no Paredão A sua ponta tá na cara e eu tô tanto forrozão A caixa destacada, estilo de Paredão As novinha fica louco e vai descendo até o chão Sucesso, porró de frio e vai descendo até o chão Eu vou cair no meio da barra Eu vou cair no meio da barra Não tem mulher no meu pé Pra me segurar lá em casa Saí com meus amigos no meio da condição Eu vou beber o louco junto com meu paredão Toca forró no Paredão A sua ponta tá na cara e eu tô tanto forrozão A caixa destacada, estilo de Paredão As novinha fica louco e vai descendo até o chão Olha que toca, que toca forró de paredão A sua ponta tá na cara e eu tô tanto forrozão A caixa destacada, estilo de Paredão A minha fica louco e vai descendo até o chão Carreta do Paredão Isso, isso é, variedade Regio de inflações Cartel de inflações Sem regio de inflações Para o Alberto É mesmo importado Para o Bertão do Paredão Black Cedis Black Cedis Está vivo, fora de correio E o passado diz Linha cruzada diz Para a técnica acessória do Paredão Black Cedis Black Cedis Black Cedis Black Cedis Todo mundo bebo Chegou, chegou O Paredão do Desmantelo Com bisque e cerveja Todo mundo bebo Chegou, chegou Forró de ponte, forrozeiro Quem é, quem é? É o Gordinho do Paredão Quem é, quem é? É o Gordinho do Paredão Por onde ele passa Arrasta a multidão Chegou com a jovinha Descendo até o chão E ela desce, desce E ela sobe, sobe E ela desce, desce E ela sobe, sobe É o Gordinho empregador Me fazendo logo É o Gordinho empregador Me fazendo logo O bisque e cerveja Todo mundo bebo Chegou, chegou O Paredão do Desmantelo O bisque e cerveja Todo mundo bebo Chegou, chegou Forró de ponte, forrozeiro É o Gordinho de Tix E ela desce, desce, desce E ela desce, desce E ela sobe, sobe É o Gordinho empregador E fazendo logo É o Gordinho empregador E fazendo logo O bisque e cerveja Todo mundo bebo Chegou, chegou O Paredão do Desmantelo O bisque e cerveja Todo mundo bebo Chegou, chegou Black Cedis Black Cedis Black Cedis Black Cedis Black Cedis Transportou Swing Olha o Forró de Fronte Mais um do meu patrão Renan Ramirez Cansei de ser romântico Hoje eu sou safadão Budei o figado de aço No lugar do coração Agora tô solteiro Peixadão com a putaria Ouvindo o piseiro E bebendo todo dia Cansei de ser romântico Hoje eu sou safadão Budei o figado de aço No lugar do coração Agora tô solteiro Peixadão com a putaria Ouvindo o piseiro E bebendo todo dia Black Cedis Black Cedis Hoje eu bebo Até dar PT Hoje eu bebo Até dar PT Se não for pra ficar louco Eu nem começo a beber Não for pra ficar louco Eu nem começo a beber Cansei de ser romântico Hoje eu sou safadão Não for pra ficar louco Não for pra ficar louco Eu não começo a beber Não for pra ficar louco Eu nem começo a beber Não for pra ficar louco Eu nem começo a beber Black Cedis Black Cedis Grupo Líder Maxi Morada Nova Bora meu patrão Tia Divulgações Grupo da Lídia Emmanuel Fute Regindo a Divulgações Meu patrão Jardel Divulgações Paredão de Pichadá Paredão do Pituca Paredão de Aço Paredão Pospessoa Bora Melão Paredão Pai Filho Olha o forró de fronte Em nome de Kielber Produções Show Music Entretenimento Bora minha patroa Sônia Vindigal Black Cedis Black Cedis Sua energia é a coisa Mas linda vai ver surreal Conectada a essa pura magia Que me contagia Eu me sinto tão mal Dois vacins pra lá e pra cá Nesse embalo eu vou Desvarrendo seu olhar Quase morri de amor Sua graça Sua energia é a coisa Mas linda vai ver surreal Conectada a essa pura magia Que me contagia Eu me sinto tão mal Dois vacins pra lá e pra cá Nesse embalo eu vou Desvarrendo seu olhar Quase morri de amor Ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando Ora meu patrão, Jair, os são produções, os são produções Meu cabeleireiro moral, Guido Costa, me damos de marca A churrascaria com a tosão do que cheira no bim A sua magia é a coisa mais linda, vai vir surreal Conectada a essa pura magia que me contagia, eu me sinto tão mal Pois vá assim pra lá e pra cá, nesse embalo eu vou Esvarei no seu olhar, quase morri de amor Sua graça, sua energia, a coisa mais linda, vai vir surreal Conectada a essa pura magia que me contagia, eu me sinto tão mal Pois vá assim pra lá e pra cá, nesse embalo eu vou Esvarei no seu olhar, quase morri de amor Ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando, tá, tá, movimentando, tá, tá, tá movimentando E ela tá, 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 movimentando, tá, 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 movimentando E ela tá, 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 movimentando, tá, 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 movimentando Olha meu patrão, essa é a divulgação Carlos Divulgação, Neto da Mídia Estelo Divulgação, MD Multimarcas Matheus Frius e Laticínio de Fortaleza Essa toca do Vô, Bala de Prata Gol do Queijo Queijarei Pai Filho Black Cedis Black Cedis Meu patrão Júlio Falcone Forró de Frutti Forró de Frutti Olha a guitarra com pau Toga forró Eu quero ver tu balançando Cantando do som menor Tarrara com pau Puxa forró Eu quero ver tu balançando Cantando do som menor Grava, pega Show Music e precedimentos Meu patrão Júlio Falcone Bora, Wagner Daniel Alencar Rádio Clube Teresina Black Cedis Black Cedis Black Cedis Black Cedis Guitarra com pau Toga forró Eu quero ver tu balançando Cantando do som menor Guitarra com pau Toga forró Eu quero ver tu balançando Cantando do som menor Tenis Guitarra com pau Toga forró Eu quero ver tu balançando Cantando do som menor Guitarra com pau Toga forró Eu quero ver tu balançando Cantando do som menor Olha que eu tenho uma banda que já é boa pra dançar Só vou nele, não vou, João Paulo e começa a balançar Todo mundo levanta, ninguém fica parado Bota aqui, não sou o menor que eu vou cantar Olha que eu tenho uma banda que já é boa pra dançar Só vou nele, não vou, João Paulo e começa a balançar Todo mundo balançar, ninguém fica parado Bota aqui, não sou o menor que eu vou cantar Black CDs Itaco, pau, bota, forró, eu quero ver Tô balançando, eu cantando no sol menor Itaco, pau, toca, forró, eu quero ver Tô balançando, eu cantando no sol Eu disse, tá, ca, que tá, ca, que tá, ca, forró Eu quero ver, tô balançando, eu cantando no sol menor Itaco, pau, puxa, forró, eu quero ver Tô balançando, eu cantando no sol menor Olha que briga comigo e faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar E não sabe se quer eu ficar Vou virar minha cabeça ao contrário Mas como eu saio, se ela vem de novo Tá sendo mil vezes mais gostoso Eu só queria dar um tchau Adeus, vai, vai Black CDs Black CDs E se não for, sabe, ele love Love, love, zonda, porra, que a gente faz Eu só queria dar um tchau Adeus, vai, vai E se não for, sabe, ele love Love, love, zonda, porra, que a gente faz E que ele vai voltar atrás Olha que briga comigo, olha que faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar E não sabe se quer eu ficar Vou virar minha cabeça ao contrário Mas como eu saio, se ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu só queria dar um tchau Adeus, vai, vai Black CDs Black CDs E se não for, sabe, ele love Love, zonda, porra, que a gente faz Eu só queria dar um tchau Adeus, vai, vai E se não for, sabe, ele love Love, zonda, porra, que a gente faz Bebe, 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 vai Voltar atrás E direita, reflect Fortes, fortes Alô, Breno, Cavalcante Anselmo de frações Raioz, atualizações Adriano, divulgações Rodrigo, CD E água, divulgações Estilo CDs Marcelo, meu gordinho preferido Bora, Leandro, da mídia Eliseu, do bug Atenções Black CDs Black CDs Black CDs Onde é que fácil de morar na nova A história melhor Quista, forró Bora, Leandro, divulgação Rodrigo, divulgação E água, divulga tudo Ela vem dizendo Nossa, mó, bebê Vê se pode Que é se envolver Observei Ano passado Eu taquei Um baldinho de água E preservei Um baldinho de água E preservei Oh, acabou a água Toma banho de leite E leite quente Toma banho de leite Oh, acabou a água Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Ano passado Eu já taquei Esse ano Tá aqui de novo Tá carente Leite quente Vem, Mabãe E tá carente Leite quente Vem, Mabãe Tá carente Leite quente Vem, Mabãe Black CDs Black CDs Já vai pegar Já e os produções do Itaú Hudson Produções Frizenest Produtor Carreta LL Neto da Vila Tiago Divulgação Fungo da Mídia Emmanuel Fute Regime Divulgação Jardim Divulgação Sede Divulgações Matheus da Mídia Agora é lá no Vicente Tamo junto Repertório novo Repertório novo Olha o forró de fronte Aê Black CDs Black CDs Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta-retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Ô baby, me atendendo Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ô baby, ô baby, ô baby, ô baby, ô baby, ô baby, me atende Após sinal Após sinal Dei seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Bolo Jair São Produções do Itaú Essa toca na EcoSport Forrozeiro do meu patrão Jair de Maralola Black CDs Black CDs Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta-retratos e quadros Tudo quebrado É só o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Ô baby, me atendendo Ô baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Ô baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal Dei seu recado Após sinal Dei seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Show music Interferimento no Maranhão Meu patrão Wagner Maia Deus Produções Daniel Alecá Rádio Clube de Teresina Júlio de Alto Alegre Altenis Garrachou Corroção do Juvenal Júlio Falcone Daí no Global Grava e pega Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Chão Corroção do Júlio de Ficou Corroção do Juvenal O Júlio de Alto Alegre A Cúria do Juvenal Me trouxe um bando pra nós dois fumar E eu com aquele lança da mão Já me sei a mesma que eu vou machucar Vizinho lança E a cachorrada vai rolar Vizinho lança E quem tá a bebida dança Vizinho lança A cachorrada vai rolar Vizinho lança Vai na que quenta a bebida dança Arrega o meu lugar Vai no extremo de apudim Vizinho lança Vizinho lança O caceteiro moçomão O que lembrou Vai na que ele gozou do balhão Me trouxe um bando pra nós dois fumar E eu com aquele lança da mão Já me sei a mesma que eu vou machucar E ele gozou do balhão E trouxe um bando pra nós dois fumar E eu com aquele lança da mão Já me sei a mesma que eu vou machucar Vizinho lança E a cachorrada vai rolar Vizinho lança Vai na que quenta a bebida dança Dança, dança Vizinho lança E a cachorrada vai rolar Vizinho lança E quem dá a bebida dança E quem dá a bebida dança Rafael Almeida Emmanuel Fulte Porra aí pronti Black CDs Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Leva de apaixonado Marque aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Leva de apaixonado Pra que aí nos comentários Pra quem foi machucado Tem um pão pra beber Liberado Rastro GPS Brasil Tix Telecom Bora Joga Gesson Bora José Pareidinha Bicho Papão Alexson Baracati Grava BH Já são quatro horas da manhã E eu aqui E desceba sofrendo por essa mulher Isso dói demais Isso não tem fim E mas eu sei que eu não me estou sozinho dessa Olho para o lado Vários com o mesmo semblante Se você souber de alguém Me ajude aí Vamos todos Black CDs Black CDs Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Leva de apaixonado E marque aí nos comentários E marque aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Leva de apaixonado Marque aí nos comentários E pra quem foi bastado Tem um pão pra beber Liberado Já são quatro horas da manhã E eu aqui E desceba sofrendo por essa mulher Isso dói demais Isso não tem fim Mas eu sei que eu não me estou sozinho dessa Olho para o lado Vários com o mesmo semblante Se você souber de alguém Me ajude aí Vamos todos Black CDs Black CDs Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Leva de apaixonado Marque aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Leva de apaixonado Marque aí nos comentários E pra quem foi bastado Tem um pão pra beber Leva de apaixonado É Londo Vicente Irã lá Gravações Teresina de Vucações Ismael de Vucações Tem que ceder Portal do horror DJ Everardo Mix Tiago de Vucações Fredão do Hulk Celta, GMG Nick do Paredão Marcos Olírio Paredão Robertão do Paredão RD7 CD Belé de Tiborão Flex CD E vai ser só Sequência de pentada Na xereca Só botada firme Na pepecadela E vai ser só Sequência de pentada Na xereca Só botada firme Na pepecadela E a novinha que mandou mensagem Pra mim no direct Já quer marcar o off Já quer marcar o off Comigo no meu triplex Já disponível em casa Só esperando o alô Mandei coraçãozinho Já me chamou de amor E a novinha que mandou mensagem Pra mim no direct Já quer marcar o off Comigo no meu triplex Já disponível em casa Só esperando o alô Mandei coraçãozinho Já me chamou de amor Mandei coraçãozinho E vai ser só Sequência de pentada Na xereca Só botada firme Na pepecadela E vai ser só Sequência de pentada Na xereca Só botada firme Na pepecadela Mas vai ser só Sequência de pentada Na xereca Só botada firme Na pepecadela E vai ser só Sequência de pentada Na xereca Só botada firme Na pepecadela Marendinha balazão E a novinha que mandou mensagem pra mim no direct Já que marcaram um off comigo no meu triplet A disponível em casa só esperando o alô Mandei coraçãozinho, já me chamou o dia E a novinha que mandou mensagem pra mim no direct Já que marcaram um off comigo no meu triplet A disponível em casa só esperando o alô Mandei coraçãozinho, já me chamou de amor Mandei coraçãozinho, já me chamou de... E vai ser só sequência de pentada na xereca Só botada firme na pepeca E vai ser só sequência de pentada na xereca Só botada firme na pepeca E vai ser só sequência de pentada na xereca Só botada firme na pepeca Essa toca na paredinha, manazão Cabarela os gordinhos, equipe domatona Equipe nos caixota Bora, prenda um calação Anselmo divulgação, é show Leque Cidês Leque Cidês E rua vazia, solidão tão fria Que sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou, depois que me usou Agora vem correndo, quer oficializar Basinho fechou, balada acabou É logo que tá, meu coração já decretou E vai sofrer, sem a mesa do bar Pra beber, sem balada pra sair por aí E sem mim E vai sofrer, sem a mesa do bar Pra beber, sem balada pra sair por aí E sem mim Em nome de show music e entretenimento Meu patrão Wagner Maia Bora, Tales Produções Tamo junto Estilo Cidês Marcelo Bugel Ana Mídia E rua vazia, solidão tão fria E sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Leque Cidês Leque Cidês Sabendo do risco que você corria Se apaixonou, depois que me usou Agora vem correndo, quer oficializar Basinho fechou, balada acabou É logo que tá, meu coração já decretou E vai sofrer, sem a mesa do bar Pra beber, sem balada pra sair por aí E sem mim E sem mim E vai sofrer, sem a mesa do bar Pra beber, sem balada pra sair por aí E sem mim Cheio Cheio A B Produções Turma Forrazeira do Icon Paredinha Zangada Paredinha Neto K Estourou Colcaceteiro Colterremota Show Marcos Olí do Paredão RD7 Cidês Black Cidês Chumim Gravações Jani Clay Cidê Raimundo Filho Mix Os Prejeiros do Canto Black Cidês Black Cidês Black Cidês Black Cidês E ela é garota E programa Esse é o meu desespero E ela é garota E programa Só me ama quando eu tenho dinheiro Estourou ficando Compositor das multidões Forró de frutos Show music de entretenimento Doutora Solange Almeida Que garapé do B Já separei a parte dela E também da gasolina Aquele motelzinho que estrela E a barra vai ser na piscina E meu pai já sabe Que já gastei a ganada da faculdade E meu pai já sabe Minha pesada eu gastei foi pra maldade Para que ela é garota E de promessa não E esse é o meu desespero E ela é garota E é garota E é garota de programa E só me ama quando eu tenho dinheiro Eu disse é garota E de programa E esse é o meu desespero E é garota E de programa E só me ama quando eu tenho dinheiro Já separei a parte dela E também da gasolina Aquele motãozinho que estrela E a barra vai ser na piscina Olha que meu pai já sabe Que já gastei a ganada da faculdade E meu pai já sabe Minha pesada eu gastei foi pra maldade Eu disse é garota E pra mim ama E só me ama E de desespero E de é garota E de programa E só me ama quando eu tenho Eu disse é garota E garota de programa E só me ama quando eu tenho dinheiro Black Cidês O que diz o Divulgações? É engenho Divulgações Ismael Divulgações Marcelo Divulgações É engenho Divulgações Salve a publicidade Barreguinha do Gordinho Perpeta do Paredão Porto de Esporte Jane Daiane Cachaça de Fibu Brinçalete É o uísque Paredão em São Paulo Black Cidês Black Cidês Não é que eu vá mais me diga onde vai ser Não é que eu vá mais me diga onde vai ser Tô louco pra beber Tô louco pra beber Tô na localização e rumo puta pra fuder Em nome de Gilbert Produções Bora minha patroa Sonha Vidigal Walter Costa e São Luís Alessio Bange Cê me demite marca a loja que me veste E o mensagem dos meus amigos me chamando pra beber A tentação é grande e eu não sei o que fazer E para completar mandaram foto das novinhas Já tão tudo louca dançando só de calcinha Já tão tudo louca dançando só de calcinha Não é que eu vá mais me diga onde vai ser Não é que eu vá mais me diga onde vai ser Tô louco pra beber Tô louco pra beber Manda localização e rumo puta pra fuder Manda localização e rumo puta pra fuder Samba é a última marca de grande ideia Faz embreagem, bora meu patrão Arnaldo Estrela de divulgação é show Forte esporte E o mensagem dos meus amigos me chamando pra beber A tentação é grande e eu não sei o que fazer E para completar mandaram foto das novinhas Já tão tudo louca dançando só de calcinha 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 Sérgio Divulgação, Matheus Aline, Alano Vicente, é show Comitê Netinho, é uma gravação, Terezinha Divulgação Toca aí, Paredo Lupituga, MT Multimarcas e do Corte de Morada Nova Grava aí, pega, essa toca na Paredinho Gordinho, Paredinho Bicho Papão Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o rabetão, enquanto eu aperto o fim Melhores amigos podem postar aquele vídeozinho Então se prepara, vem fazendo assim Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o rabetão, enquanto eu aperto o fim Melhores amigos podem postar aquele vídeozinho Então se prepara, vem fazendo assim E vem fazendo assim Faz, faz, faz a pose E olha o flash E eu tô gravando você pagando o boquete E faz a pose Olha o flash E eu tô gravando você pagando o boquete E faz a pose Olha o flash E eu tô gravando você pagando o boquete E faz a pose Olha o flash E eu tô gravando você pagando o boquete Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o rabetão enquanto eu aperto o fim Melhores amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o rabetão enquanto eu aperto o fim Melhores amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Faz a pose e olha o flash Que eu tô gravando você pagando o boquete E faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando o boquete E faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando o boquete E faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando o boquete Show music entretenimento Bora meu patrão, Daniel Alencar Rádio Clube de Teresina Altenes Garrachou Presidente Maria Paeca Carreiro Global Chama, chama Hudson Produções Prisionete.com Carreta LL Neto da Mídia Tiago Involvações Lungo da Mídia Guilher Produções Música Tchau 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 Tchau